O rapaziada, vamo tomar essa cerveja ou não vamo? Eu falei que eu pedi um mais uma, eu dei 20 e você deu 7, hoje você dá 20 e eu deu 7 E aí rapaziada, beleza? Os caras tão resolvendo aqui o que querem Enquanto isso, eu vou dar uma filmada no batom do rapaz aqui, olha só Suzucona do rapaz aqui, meu Deus do céu, dá uma olhada, dá uma olhada A moto do rapaziada, a Suzuki GSX, mil cilindrada, olha só o tamanho da moto rapaziada Dá uma olhada, dá uma olhada Olha só Fala boa agora? Fala boa agora hein? Calma, você dá uma rodadinha pra sair água, esporre água Vai tomar no cu Viu? Eu tô com o meu templão, mas tem pouca casada, senão eu ia lá Por Deus do céu que eu ia pra vocês lá Eu não... Viu? Não, dá pra que vai Eu vou buscar aqui O que é que eu quero? Eu quero que você vai buscar aqui Vai buscar aqui Vai buscar aqui Vai 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 tomar cara com a mesma moto dessa aqui já Semana inteira ela só vende o carro, tem uma moto essa aqui né Pensa né Eu vou até a pé buscar lá Pega a moto, Fabiano Pega a moto, Fabiano Pega a moto, Fabiano Alô, agora eu vou embora Vai lá, vai lá, vai Vai lá Vai lá Vai lá E aí, e aí Outra hora eu vou acelerar de hoje eu não vou hein Então vai lá, acelera Hoje eu não vou acelerar de hoje Hoje eu não vou acelerar de hoje Eu duvido Ó, ó, ó Deu a minha cara pra bater Se eu soubesse andar de moto não tinha uma moto Mas como eu não sei E aí, ó O que o papai tá usando a tirar? Um dos canelas Um painel digital Meu Deus do céu E aí, rapaziada, chegou um carro ó, vou ter que ir lá Desculpa aí, mas eu vou ter que encerrar o vídeo Falou rapaziada Até Até